Estão abertas as inscrições para o curso técnico em Instrumento Musical do Colégio Petit Segundo. No curso, você vai aprender técnicas específicas para tocar piano, violão ou flauta transversal. As inscrições devem ser feitas até 31 de agosto, a taxa é de R$ 60,00 e você pode pedir extensão até 8 de agosto. Venha fazer seu ensino médio e garante uma formação técnica no Colégio Petit Segundo.